Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu arrumo a minha cama. Gente, é bem simples o jeito que eu arrumo a minha cama. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o lençol. Terminei de colocar o lençol, agora eu vou aplicar essa água com amaciante. Se você estiver na sua casa, a água perfumada, elas também servem. São próprias para colchão, travesseiro, sofá. Aí se você tiver água perfumada, aí vocês façam. Como eu não tenho, eu vou usar mesmo o amaciante com a água. Depois de ter aplicado a água com amaciante, agora eu vou colocar a colcha. Agora eu vou colocar essa mantinha, ela é bem detalhada, ela tem os detalhes de crochê. Então eu vou colocar ela por cima da colcha. Prontinho, gente, vocês viram que a mantinha de crochê deixou a cama bonitinha, né? Então, agora eu vou colocar os travesseiros e as almofadas. Gente, a cama ficou assim. Eu gosto muito da cama com os tons neutros. Douradinho, branco, cinza. Gosto muito das cores. Vou mostrar bem de pertinho. Olha, gente, tem gente que gosta da colcha dentro do colchão. Eu já não gosto muito. Eu gosto de ir para fora mesmo, que eu acho que fica mais bonito. As almofadas eu não sei se mostrei para vocês. Elas têm um bordado muito lindo, muito detalhado. Essa daqui tem brilho. Não sei se dá para vocês verem direito. Minha câmera está um pouquinho ruim. Gente, sabe aquela cabeceira Capitone, Capitonê? Ah, não sei o jeito certo de falar, gente. Mas eu acho muito linda. Um dia eu quero pôr aqui no quarto. Eu acho que deixa um charme no quarto. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. É bem simples mesmo. Mas é um jeito que eu gosto. E para finalizar, eu vou aplicar um pouquinho desse amaciante com água. É bem pouquinho, só para dar um cheirinho mesmo, tá? E como eu disse no começo do vídeo, se vocês quiserem a água perfumada, ela é melhor, tá? Prontinho, gente. Esse foi o resultado do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho de notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!